Bem-vindo a mais um Abrigo no Temporal, uma iniciativa do Seminário Martin Busser, para oferecer uma mensagem de paz e esperança nesses tempos de insegurança que temos vivido aqui no nosso país e no mundo. O texto da nossa meditação hoje é o Salmo 71 e leremos os versos de 1 a 6. Diz assim, Senhor, em ti me refugio, que eu nunca seja envergonhado. Livra-me pela tua justiça e resgata-me. Inclina os ouvidos para mim e salva-me. Se tua rocha de refúgio para onde eu sempre possa ir, ordena que eu seja salvo, pois tu és minha rocha e minha fortaleza. Meu Deus, livra-me da mão do ímpio, do poder do homem justo e cruel, pois tu és minha esperança, Senhor Deus. Tu és minha confiança desde a minha mocidade. Tenho-me apoiado em ti desde que nasci. Tu és aquele que me tirou do ventre materno. Eu sempre te louvarei. A Bíblia sempre demonstra uma grande preocupação com os socialmente mais vulneráveis. Davi escreve esse salmo já quando ele está velho. E nós não podemos negar que este é um período em que qualquer pessoa se sente mais vulnerável. O vigor da juventude já se foi, não é mais o mesmo. E há agora uma necessidade acentuada de ter alguém do seu lado. O salmo começa assim, Senhor em ti me refugio. Vários salmos são descritos assim, dessa forma. Com uma confiança em Deus, em tempos de angústia, profunda decepção, descontentamento. Mas nós não podemos nos esquecer, como já temos dito aqui em outras meditações dos salmos que fizemos, que ao mesmo tempo em que as crises e a angústia fazem com que o salmista, entre quase em desespero, ele também é capaz de afirmar que nesta angústia ele precisa aclamar a Deus. O salmista nunca perde a fé. O salmista nunca nega que o seu sofrimento é muito grande, mas ao mesmo tempo que a sua fé, sendo depositada em Deus, é o caminho para que a resposta certa venha até ele. Quero chamar a tua atenção para uma necessidade existencial de todo ser humano, que é a necessidade de presença. Nossa segurança, como afirmam os credos, é o nosso fiel Salvador, Jesus Cristo, que junto com o Pai, nos dá graciosamente o seu Espírito Consolador. Nós temos aí, nesses dias, uma preocupação que é legítima e deve nos ocupar. Hoje eu quero me dirigir especialmente aos vulneráveis, aos que têm sido chamados aí, dessas pessoas que estão mais suscetíveis a esse vírus, que têm trazido tanto transtorno às crianças e especialmente os mais velhos. Eu quero estimular você a orar junto com esse salmo, junto com Davi. Você que talvez esteja me vendo agora, que já esteja numa idade avançada, mas, sobretudo, as pessoas que estão ao seu lado. Nessa crise, nós queremos também reconhecer que é um momento em que Deus pode nos usar como instrumentos nas suas mãos. E eu quero confrontar o seu coração agora. Você que é jovem, eu quero que você agora me ouça, porque esse salmo também é para nós. Um dia nós também estaremos nesta idade mais avançada e teremos tanta necessidade de presença quanto aqueles que agora sofrem com medo de sair das suas casas, com medo de gripar ou até mesmo de serem contagiados por esse vírus. Eu quero te estimular a orar da seguinte forma. Ore pedindo a Deus essa confiança, mas faça mais. Você pode ligar para uma pessoa que você ama, você pode orar por ela. Pequenos gestos nesse tempo de necessidade são de uma intensidade muito grande. O que eu estava dizendo, essa necessidade de presença, nós nos fazemos presença quando nós nos colocamos disponíveis para responder às necessidades das pessoas. Então ligue, ofereça ajuda. Seja gentil. Quem sabe muitas pessoas não perderam o contato. Então peça perdão. Retome o contato com essa pessoa que talvez você já não fala há tanto tempo. Deixe que nesse tempo de calamidade, Deus possa usar também toda essa situação adversa para reatar laços, para reunir famílias. Nós temos visto aí as pessoas se conectando pela internet. Hoje é um dia para orarmos por esses vulneráveis, mas nós queremos pedir a Deus que Ele vá mais profundo, que Ele atinja também as necessidades, não só do medo e da insegurança, mas as necessidades de reafirmar o valor que cada ser humano tem, cada pessoa tem para Deus. E nós, como cristãos, devemos fazer isso. Vamos orar? Senhor, pedimos, por misericórdia, que o Senhor nos livre pela Tua justiça. Resgata-nos. Inclina os Teus ouvidos e salva-nos, Senhor. Pai, quantas pessoas agora, sozinhas, quantas pessoas agora, com vergonha de reatar laços, quantas pessoas mais velhas, com medo de sair da Sua casa e não encontram ajuda, não encontram auxílio. Pai, que nós possamos ser instrumentos para que o Teu Espírito Santo possa usar, no meio da adversidade, toda essa situação e transformá-la em bênção para nós e nossas famílias, para aqueles que andam esquecidos. Pai, que o Senhor seja, através de nós, uma luz, seja, através de nós, uma voz nesse tempo de calamidade. Que a Tua igreja não se calhe, que os Teus filhos permaneçam firmes e continuem crendo. Abençoa, Senhor, os mais velhos, os mais vulneráveis, esses que estão classificados, a Deus, nessa linha de risco. Pedimos a Tua proteção. Protege a nossa casa, protege nossos pais, nossos avós, os que os têm. Nós queremos, Senhor, confiar em Ti, orar confiados, como Davi fez aqui nesse salmo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que a nossa língua fale da Tua justiça e proclame a Tua bondade para sempre. Muito bem, Deus te abençoe, que Ele te guarde, que essa mensagem possa tocar o seu coração. e para several